A Fundação Cultural Palmares está oferecendo cursos na área de cultura para jovens afrodescendentes através da implantação de núcleos de formação de agentes culturais da juventude negra. Os detalhes com a repórter Isabela Azevedo. Serão oferecidos cursos voltados para a área cultural a jovens negros brasileiros de 15 a 29 anos. E sobre esse assunto eu converso agora com o presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy Ferreira. Eloy, que tipos de cursos são esses? Você pode dar algum exemplo? E também por que essa área cultural? Por que foi selecionada esse tipo de área? Bem, a Fundação Cultural Palmares trabalha com o ambiente da cultura negra, da cultura afro-brasileira. E disputar a juventude que fica perdida, que fica solta, sem uma possibilidade, sem uma oportunidade, foi o nosso desejo para que a cultura seja mais que um ambiente de entretenimento, mas que ela seja estruturante, que ela seja um veículo para a inclusão da juventude. Nesse sentido, serão 2 mil jovens no Brasil inteiro que serão formados nesse cenário, nesse ambiente, como produtores, como cenógrafos, como iluminadores, como formadores de joias, bio-joias, né? Bio-tecnologias, assim, de trabalhar com joias. Mas, enfim, a ideia é pegar essa juventude e formá-los, dar uma profissão, um ofício. Porque nessas áreas da formação cultural, do ambiente cultural, em toda a cadeia produtiva da cultura, a gente não tem muita presença de jovens negros, né? De negros e negras. E dessa forma, nós teremos uma presença, teremos uma qualificação, eles receberão uma bolsa durante um ano e poderão, ao longo desse tempo, ganhar essa formação. É bem verdade que, nesses jovens de 15 a 29 anos, ainda estão no processo de formação. Mais adiante, eles podem não se contentar em serem apenas, em terem essas profissões. E poderão, com isso, ambicionar em outros cursos, outras profissões, como engenharia, como medicina. Enfim, é um passo, numa longa caminhada para a inclusão. E a Fundação Cultural Palmares e no Ministério da Cultura, com a ministra Marta Suplicy, trabalha com esse recorte, com esse viés. E, presidente, foram selecionadas 10 entidades. Que entidades são essas? Como é que elas foram selecionadas? Depois de um edital que ficou durante muito tempo, nós conseguimos selecionar aquelas entidades que estivessem mais enquadradas num tanto de possibilidades. respeitaram o edital, ofereceram aquelas propostas e elas foram selecionadas entre estados e municípios e organizações da sociedade civil. De tal forma que, nós temos entidades no Maranhão, até no Rio Grande do Sul, no Sergipe, em Tocantins, em Goiás, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. Enfim, é uma seleção nacional que vai dar a oportunidade da gente conhecer. E o que é muito interessante de se dizer é que, nessa década dos povos afrodescendentes, que tem início no ano de 2013, nós estaremos dando um passo importante no sentido da inclusão de jovens negros e negras. E como é que esses jovens podem fazer para se inscrever? Como é que eles podem ser selecionados para participar desses cursos? Que são gratuitos, não é isso, presidente? Os cursos são gratuitos e eles serão selecionados. Agora, a partir que essas entidades e esses entes federados estarão anunciando o projeto nas suas redes sociais e nas áreas de sua atuação. É importante que os jovens fiquem atentos nesses estados, que essa proposta é, por enquanto, para 2 mil jovens. Mas nós somos muito ambiciosos. Nós sonhamos para, em 2014, a gente ter um número muito superior, porque a gente sabe que é uma necessidade de formar a juventude. E essa é uma possibilidade num ambiente bacana, né? A cultura sendo um veículo para a inclusão. Então, isso vai ser muito legal. Obrigada, presidente, pela entrevista. E para saber mais sobre os cursos, sobre os estados contemplados, basta acessar o site da Fundação Cultural Palmares, que é o www.palmares.gov.br.